Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira, a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, a busca por técnico. Temos informações novas sobre Gabriel Milito. O Cruzeiro procurou realmente, dentro daquilo que a gente já tinha trazido aqui no canal, e ele já deu uma resposta. Para agora, vamos falar sobre isso na sequência. O Cruzeiro está conversando aí com outros nomes. Enfim, vamos aguardar. O fato é que o Fernando Seabra comanda o time no domingo, com um bom público, hein? A última parcial, mais de 20 mil setores já esgotados. Ronaldo na toca. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de kto.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito e Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Cruzeiro deu sequência na preparação hoje, com o Ronaldo na toca. Esteve ali cumprimentando os jogadores, acompanhando o treinamento. Treinamento comandado pelo Fernando Seabra. Ele comanda o time no domingo contra o Red Bull Bragantino. Jogo às seis e meia, Mineirão, que vai receber um bom público, hein? Cruzeiro informou a última parcial, mais de 20 mil ingressos vendidos. Não tem mais amarelo superior e vermelho inferior. Tem roxo inferior, amarelo inferior, laranja inferior. Se precisar, o Cruzeiro abre mais setor, ainda dá tempo. Então vamos aguardar. Quem quiser aí pode comprar, mas eu estou achando que vai dar mais de 30 mil torcedores, hein? 20 mil ainda na quinta. Tem sexta, sábado, domingo. Eu sei que o pessoal vai animar, está todo mundo no pé da vida, com a derrota para o Grêmio. Cruzeiro ainda sem técnico. Enfim, vivendo um momento complicado, sete jogos sem vencer. Mas quem puder, galera, bora fazer esse time voltar a vencer aqui, no Gogó. A força da torcida no Mineirão. Então você que pode comprar aí o ingresso, compre logo, porque quanto mais gente comprar, aí tem chance de abrir mais setor. Se não abrir, se esgotar tudo que tem agora, dá o público de 30 mil, que eu estou esperando aí lá no domingo contra o Red Bull Bragantino. A partir desta sexta, aí sim o Fernando Seabra deve começar a montar o time. Tem sexta e sábado, dois treinamentos ainda. Ele comandando e o auxiliar técnico é o Vinícius Rovares, que é bem jovem, está no Cruzeiro aí. Veio para a vaga na época que foi deixada pelo Rafael Guanais. E aí o Cruzeiro agora, que tem o Vinícius Rovares, trabalhou com o Pessolano. E ele é o auxiliar técnico fixo na comissão do técnico Fernando Seabra, que é quem vai comandar a equipe no domingo, então, diante do Red Bull Bragantino. Eu falei sobre o Ronaldo, acompanhou o treinamento, cumprimentou todo mundo, esteve lá no departamento médico, foi lá conferir. Matheus Pereira, principalmente, que vem se recuperando bem. E o Matheus, a recuperação está boa, trocaram ali uma ideia. E, enfim, o Matheus, que tem tudo aí para voltar com as seis semanas, ele vai completar ainda, na segunda-feira, a quarta semana de tratamento, aí já para começar a fazer alguma coisa de uma movimentação maior. Ainda vem aquele trabalho de força, de estabilidade, se recuperando das lesões que ele teve. No joelho esquerdo, e a gente na torcida, para que o Matheus Pereira possa voltar. O mais rápido possível. Vamos lá? Eu quero entrar agora no assunto de técnico, porque, mais cedo, tinha antecipado aqui um nome que seria alvo do Cruzeiro, e realmente foi, que é o Gabriel Milito. Gabriel Milito, 42 anos, pegou todo mundo de surpresa ontem, porque ele pediu demissão no Argentinos Juniors, pediu para sair, entregou o cargo, se demitiu, ele se demitiu, tinha contrato até final de 2027, contrato longo, hein, com o Argentinos Juniors, pediu para sair e ficou livre no mercado. E é um nome que o Cruzeiro gosta muito, tanto que fez um contato, aí a informação apurada com o excelente jornalista, o Merlo, lá da Argentina, sabe tudo ali, de Argentina, meu amigo, não tem ninguém que conhece mais que ele. E a gente apurou em conjunto, o Cruzeiro chamou e o Milito agradeceu, disse que precisa de um tempo aí para descansar também, né? Não quer assumir um trabalho logo de cara. E até complementando a informação, o Gabriel Milito, ele não gosta de assumir trabalho em meio de temporada. Para o ano que vem, a história seria diferente. Aí se animaria uma conversa, mas aí fica um dilema também, né? E até lá, como que o Cruzeiro vai fazer? Tinha a ideia do Alto Ori e era exatamente sobre isso que a gente vinha falando, né? Primeiro era o Pepa mesmo terminar a temporada e o Cruzeiro pensar aí se ele ficaria ou não, mas não teve jeito, teve que interromper o vínculo, o ciclo foi encerrado e não dava mais. Mas a constatação é que tinha que demitir. Independentemente de ter um técnico, não ter um técnico, esse ou aquele, não tinha mais clima para o Pepa continuar na Toca da Raposa 2. Já vinha falando sobre isso há algum tempo. E por isso o Cruzeiro fez a demissão sem ter um novo engatilhado. E agora fica a questão também. Por exemplo, o Milito, ele aceita uma conversa para começo de temporada. Só que até lá, o que você faz? E vai ser o Milito mesmo? Ou não vai ser o Milito? Ou consegue um outro nome agora dentro do perfil que a gente vem falando da gestão da Sociedade Anônima do Futebol? Então, são algumas dúvidas ainda que vão seguir. E o Cruzeiro, claro, vem trabalhando, conversando com essas opções no mercado para encontrar a melhor solução para o momento. Eu vi muita gente falando, essa informação até foi antecipada há alguns dias pelo setorista do Juventude, o Bruno Muck, lá de Caxias do Sul. Ele falou de uma consulta que teria sido feita pelo Thiago Carpini, que está muito bem, inclusive, lá no Juventude. Fez um baita campeonato paulista no Água Santa. E eu estava conversando com o Bruno, o Thiago Carpini deve renovar o contrato lá no Juventude. Busquei mais algumas informações. Eu acharia pouco provável se ele fosse o nome no momento. Pouco provável. Com algumas pessoas que eu conversei aí, é chance praticamente zero. Para não dizer zero, né? Enfim, vamos aguardar, mas volto a afirmar sobre o Thiago Carpini. O que eu tenho de informação é que isso aí não vai para frente não. Mas vamos acompanhar. O Cruzeiro vai seguir aí buscando nome no mercado para ter uma solução aí. ou até o final do ano. A ideia é ter uma solução pensando já na próxima temporada também. A não ser que fosse aí uma situação, como eu disse, né? O Milito aceitaria, não que vai abrir uma negociação, mas o papo dele é começo de temporada. Aí para fechar a temporada. Por exemplo, ah não, vamos pelo Milito para começar a temporada. E até lá, o que vai acontecer. Enfim, é muito dilema, é muita informação também para a gente trazer aqui sempre com aquela apuração, com muita responsabilidade. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!